Raios Faz tempo, a chuva é um sangue color Se eu sou de Marte, você, dentro do homem da sua galáxia, nem nem conheci Achava que era o centro de tudo, quando vi que não era, eu enlouqueci Eu não vou perder dois milhões de anos-luz, acho que não tem dois planetas azuis Só um Big Crash não vai me assustar, nem afastado que vou descobrir Onde vamos parar, no ver o que o dia deixou Com as aves potentes de luz, e o trovão é um brito de dor Olhando pro passado no céu, vendo o filme que já passou Na loucura do espaço-tempo, a chuva é um sangue color Raios cortam o ar, no ver o que o dia deixou Com as aves potentes de luz, e o trovão é um brito de dor Olhando pro passado no céu, vendo o filme que já passou Na loucura do espaço-tempo, a chuva é um sangue color Se eu sou de Marte, você, dentro do homem da sua galáxia, nem conheci Achava que era o centro de tudo, quando vi que não era, eu enlouqueci Eu não vou perder dois milhões de anos-luz, acho que não tem dois planetas azuis Só um bicurente não vai me assustar, nem me afastar do que vou descobrir Onde vamos parar, no ver o que o dia deixou Com as aves potentes de luz, e o trovão é um brito de dor Olhando pro passado no céu, vendo o filme que já passou Na loucura do espaço-tempo, a chuva é um sangue color Eu nem me afastar, nem me afastar, eu não vou perder Amém